Te apresente Oi gente Oi gente A gente não sabe onde a gente está indo Nós estamos aqui perdidas num beco Estou numa cidade esqueci o nome da cidade Etlingen Na Alemanha Brasileiras loucas na Alemanha Eu to quase caindo nessa maldita neve Porque eu to meio louca e a E a gente tá muito louca, não meio E minha bota é de salto e eu vou cair aqui Eu to vendo, espera porra Não sei por isso tem que ir Não tem ninguém aqui, não tem gente feia Por exemplo que parei Desculpa decepcionar meus amigos mas Estou vendo muita gente feia Tá cara, pra onde que a gente vai? Vamos voltar pra festa meu Só espero que eu não caia Não, desliga ai, para de filmar Porque na festa não tem... Tá louco, que lugar tesão Que lugar tesão cara Ah Manolo, uma caverna Daí tipo a gente ta procurando um beco aqui Pra ver se a gente se encontra Alguns traficantes assim Não, mentira Mentira não É mentira E ai é isso Beijo XOXO Gasp girl